Olá! Seja muito bem-vindo ao Sou Arte Decor de hoje. É muito bom contar com a sua companhia em mais uma edição especial do programa que só existe para te inspirar. E a gente começa as nossas atividades de hoje com mais uma reportagem da série Paraísos Capixabas. O nosso destino é um lugar com muita história, verdadeiras lendas, com edificações antigas, outras mais modernas. É uma charmosa vila de pescadores na região norte do estado que chama a atenção dos turistas que buscam aquele conforto e praticidade do clima praiano junto com uma música típica para dançar agarradinho. Já sabe de onde eu estou falando? Confira! No litoral norte do estado, chegamos à Conceição da Barra. Lá existe uma pequena vila, tem uma característica musical muito forte, e por isso a região é conhecida como a capital do forró no Brasil. Embalados por esse som, vamos de estrada de terra, rio, praia e dunas. E é quando você chega aqui nessa pracinha que você consegue sentir que oficialmente você está em Itaunas. Todo o contraste arquitetônico da vila, casinhas antigas de pau a pique e sapê, o comércio local e também a famosa igrejinha da vila que tem como padroeiro São Sebastião. E esse tronco aqui, ó, todo mundo vem aqui pra fazer aquele registro. Ele é de um pequi vinagreiro, foi trazido pra cá depois de uma queimada em um terreno particular, depois a prefeitura decidiu colocá-lo aqui na praça, e o povo diz que ele tem mais de 200 anos. Essa tranquilidade da vila atrai gente que não quer mais saber da agitação da cidade. Maria Elisa é uma dessas pessoas que deixam tudo pra trás para reconstruir a vida. Esse aconchego dessa vilinha de 1.800 pessoas, isso tudo que nos atraiu. Fora beleza, né? As dunas, esse rio na frente da pousada, tudo isso que nos motivou a vir, né? E não é pra menos, viu? Essa é uma área ambientalmente protegida e reconhecida como parte de um dos sítios declarados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Mas antes desse importante título, é uma memorável vila de pescadores, resistindo até às ações da natureza. E um dos fatos mais marcantes dessa história é que, bem aqui onde eu estou agora, o melhor. Debaixo dessas dunas existia um vilarejo. Essa massa de areia fina e dourada avançou e ocupou todo esse espaço que era habitado pelo homem desde o século XVIII. E sobre esse fenômeno natural, há muitas lendas. A mais conhecida, quem conta, é o simpático Valdeir. O povo fala que o padre jogou praga, que a duna, a vila ia virar dunas, que ia soterrar toda ela. E realmente soterrou. A vila de Itaúna se transformou em outro lugar. A beleza continua. Se foi uma praga do padre, ele fez uma coisa muito boa pra nós, moradores de Itaúna, formar essas dunas. A verdade é que a vila mudou de lugar. Foi para o outro lado do rio. Perguntei a um condutor local sobre essa lenda. Ele disse que ia me explicar tudo. Mas antes eu precisava chegar até a única construção que não foi coberta pelas dunas. Há mais ou menos uns 50 anos atrás, eles mataram toda a vegetação e sem nada pra fixar a areia, o vento foi trazendo. Pela grande incidência do vento nordeste e o vento sul, aí com o passar do tempo, não foi um furacão que destruiu a vila. Foi no processo gradual. Aí sem outra saída, o pessoal teve que mudar pra outra parte do rio, que é a vila de agora. E assim se transformou esse paraíso. E para preservar toda essa vegetação, a diversidade biológica e o ecossistema, foi criado o Parque Estadual de Itaúna. Ele tem uma área de 3.481 hectares. Ele preserva uma área extensa do bioma Mata Atlântica e os seus ecossistemas associados. Restinga, manguezal, dunas, alagados. A gente também tem o trabalho de educação ambiental e a gente trabalha principalmente no desenvolvimento do turismo em nível local. Para fechar a nossa matéria, a história agora será contada sobre o rio que corta toda a vila. Foi ele que deu o nome dessa região de tantos encantos naturais. Itaúnas é de origem tupi, que significa pedra negra. São elas que dão essa coloração à água. Escura, porém transparente. E como um espelho, reflete o azul do céu e nos presenteia com o majestoso pôr do sol.